Tá bem gostando do show da volta pegada 100% Tá começando, hein? Puxa o gelinho! Então quem tá apaixonado tanto com ele assim, ó Hoje é o dia que vai mudar A minha vida Vou voltar E já vai começar Viola e o calcão A noiva dormada Coração acelera A aliança chegou Igreja voltada O padre perguntou Em alguém com essa união A gente presente Fale agora o calice Pra sempre E quando eu irei pra trás Os meus amigos chorando Os meus amores antigos Combina me olhando Ainda bem Caindo a cama com o celular tocando O que eu irei pra trás O que eu irei pra trás A gente presente O que eu irei pra trás O que eu irei pra trás Música Hoje é o dia de guarda, de maravilha, e volta, o que te segue foi. E me abriu o resto, a lua do ar, com a sua asserada, a aliança chegou. E presta louvada, o ar de neve, me abriu a conversa, e a quem me segui, o meu pai agora, o pai ainda sentiu e quando eu cheio pra trás, os meus amigos choram os meus amigos sentem, o meu filho estava treinando a minha mãe, a minha cama comece a uma? só que na vaga, sempre é correndo nesse escudo e na minha mãe só levou, só que na minha só que na vaga, sempre é correndo nesse escudo e na minha mãe só levou Bate no pé do chão, balança, balança E nem despertina, mas até voa só por mim Sua vida, mamãe, a sangria, a força do nível Despergina, mas até voa só fez o marido Chama, gelinho, puxa Chama, é sucesso Pegada 5% em Puxa, gelão É a hora que a lei é tão jovem Cadê? Mais uma partida A honra que a lei é tão jovem É a hora que a lei é tão jovem Já vai, vou ver Nem se lembra, eu não estou A honra da força A honra que a lei é tão jovem Eu estou voltada, o mar me der no céu E sem alguém conversa, eu vou embarcar a roça Voltada, eu vou voltar, eu sei pra ser E quando eu vou voltar, o meu sangue chora O meu sangue é sentido com pena amanhã Ainda vem, ainda é calma, com o céu lá tocando Sonho e f 돌�, eu vou side-lui, desci-me Minha amiga santa, foi o seu Deus Sonho e f Perdê-lo, desci-me Minha amiga santa, foi o seu Deus Sonho e f verdê-lo, desci-me Minha amiga santa, foi o seu Deus Minha amiga santa, foi o meu sangue chora Chora x 2015 Poxe meu prínio A galera que tá no corpo Vem gostando de fazer Vem gostando de fazer Salvação de nação Chega o sol de treino Chega o sol de treino Chega o caminhão Vem gostando de fazer Vem gostando de fazer Vem gostando de fazer